Bem, agora estamos no horário normal, vejo que não tem nenhum trânsito aqui, mas no horário de pico mesmo, no horário de movimento, 5 horas da tarde, isso aqui não dá nem para transitar, normalmente aqui, o trânsito é muito grande e aqui eu não consigo nem andar de bicicleta, muito mais fazer um Cooper. E se eu for, por eventualmente, para a Marginal, o lugar mais movimentado, como centro e tal, é risco de vida, já aconteceu de eu sofrer acidente, fui lá, fui atropelado e por isso que nunca mais eu fui lá de bicicleta, prefiro ônibus ou metrô. Como foi esse acidente? Onde foi e como é que foi? Foi um cruzamento da Marginal, perto da Ponte do Limão, o carro ia entrando, entrou sem dar seta nenhuma, carro de luxo, e o rapaz me derrubou no chão, né, eventualmente, só que foi embora com mais nem menos, ele não ia parar, ele ia ser culpado, né. Como é que você ficou ferido? É, deu alguma luxação nos ombros, no joelho, mas graças a Deus não aconteceu nada, de grávida, sim.